O corpo de bombeiros se mobilizar ontem na tentativa de resgatar um cacimbão no Planalto, o corpo de um jovem que está desaparecido no ar. A nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Planalto, mais precisamente no conjunto Leningrado. E acompanha esta viatura da polícia técnica. São peritos do ITEP. O porquê disso aqui? Existe um corpo, pelo menos a polícia acredita que um corpo está no interior de um cacimbão, no meio de um atagal. O corpo de bombeiros, segundo informações repassadas para a nossa equipe, já se encontra no local. A operação do corpo de bombeiros e da polícia civil tinha como objetivo localizar o corpo deste jovem, Tomás de Lima Estevam, de 20 anos. O rapaz desapareceu há 11 dias e, segundo a polícia, ele pode ter sido assassinado. Um amigo da vítima teria escapado de um atentado, já Tomás não. Estivemos com a vítima sobrevivente, o Francisco, o Tacísio Santos, lá no hospital, onde ele está hospitalizado. E ele nos afirmou com convicção de que o desaparecido, que também foi sequestrado, Tomás, foi jogado antes dele e ele percebia que caía alguma coisa por cima dele. E em seguida jogaram ele. Os autores pensavam, acreditavam que ambos estavam mortos, mas ele foi resgatado. O pai do jovem desaparecido, José Marcos, acompanhou os trabalhos de busca. Está muito difícil porque ele é filho único, né? Tudo que o senhor tem. Ele desapareceu de casa, ele saiu de casa dizendo para onde ia, senhor José? O meu primo falou para ele não ir e ele foi. Ele disse, não, eu estou de boa, está de boa lá, está bom, está com o Galego. Está bom lá, está de boa, não se preocupa não, porque está de boa lá, eu estou tranquilo. O Galego é o Tacísio que sobreviveu ao atentado. Aí foi isso que ele falou, né? No fundo do poço existia apenas animais mortos e palhas de coqueiro. É difícil acreditar, né? Se o cara disse que foi jogado ele e o outro cara aí dentro, ele conseguiu se salvar. Vamos torcer que apareça em algum canto. Olha, apesar de não ter encontrado o corpo, os policiais da Delegacia 11ª continuam investigando esse caso. Repito, vamos...